Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça vê incidência inadequada de qualificadora e redimensiona a pena de réus da chacina de Unaí. O colegiado considerou inadequada a incidência da qualificadora de homicídio mediante pagamento ou promessa de recompensa prevista no Código Penal e decidiu redimensionar as penas de três réus condenados pela chamada chacina de Unaí. O caso ocorreu em 2004, quando três auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados enquanto exerciam a fiscalização do trabalho rural no município de Unaí, em Minas Gerais. De acordo com o Ministério Público Federal, as vítimas estavam próximas a uma fazenda quando assassinos profissionais atiraram. Com a decisão, a quinta turma reformou a condenação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e, retirando a qualificadora, fixou a pena do proprietário rural, Noberto Mânica, acusado de ser o mandante do crime, em 56 anos e 3 meses de reclusão. Já o réu José Alberto de Castro teve a pena fixada em 41 anos e 3 meses de reclusão. E a Hugo Alves Pimenta coube a pena de 27 anos de reclusão. Os dois réus foram denunciados por contratarem os pistoleiros que executaram os disparos. O relator dos Recursos Especiais, ministro Ribeiro Dantas, explicou que, segundo a jurisprudência mais recente do STJ, a qualificadora se aplica apenas aos executores diretos do homicídio, porque são eles que recebem efetivamente o pagamento ou a promessa de recompensa para executar o crime. O relator lembrou que os executores diretos da chacina foram julgados em autos apartados e, por isso, no recurso analisado está presente apenas o núcleo apontado pelo Ministério Público como o mandante do crime. Assim, para o ministro, a qualificadora de paga não poderia nem ter sido colocada como quesito para os jurados no julgamento desses réus. Mas Ribeiro Dantas considerou não ser necessária a anulação do júri como um todo, sendo suficiente a retirada da qualificadora ilicitamente considerada na dosimetria da pena.